Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bom, jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver sobre a classe FWQR Code, que basicamente serve para criar um QR Code em uma dialog para a gente em ADVPL. Então, pessoal, vou aqui executar o exemplo. Aqui ele montou para a gente um QR Code conforme um texto que nós mandamos aqui em cima. Então, se eu escrever, por exemplo, aqui, Daniel, e dar um confirmar, ele gerou para a gente aqui o código, o QR Code para a gente. Se eu colocar, então, outro site, https, dois pontos, barra, barra, atilhos, sistemas, ponto com. Vou dar um confirmar. Aqui ele gerou outro QR Code. Então, vamos ver como que isso foi feito através do código fonte. Então, pessoal, como que funciona? Primeiro nós criamos a nossa dialog. Aí nós temos aqui um C e um GET, que é esses carinhas aqui, ó, inserir o texto. E aí nós vamos ter o FWQR Code acionando o método new, passando qual que é a linha, qual que é a coluna, a largura e a altura. Então, eu estou passando aqui que eu quero criar ele na linha 19, coluna 44 e 180 de altura, 180 de largura. Então, ele veio e criou aqui. Feito isso, aí eu falo qual que vai ser a URL inicial que ele vai carregar através dessa C GET texto. Então, essa C GET texto, ela vem por padrão com o terminal de formação .com e um espaço daqui à direita. Gerou aqui? Aí, beleza. Aí, por último, eu tenho um botão, um tbutton. E nessa ação do botão, eu vou ter essa função f atualiza. Essa f atualiza, ela faz o quê? Ela vai verificar se o texto não está vazio do meu GET. Então, se eu tiver texto aqui, ele vai vir, vai acionar o método setCodeBar na minha QR Code, passando esse texto que eu digitei. Então, eu venho aqui, digitei Daniel Artilho, não está vazio, dei um confirmar. Ele veio e deu o setCodeBar e deu um refresh. Então, ele veio e atualizou aqui qual que é o texto do meu QR Code e deu um refresh em tela. Então, é assim que funciona, pessoal, a FW QR Code. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri